O que é isso? Peraí, vem cá, quem que foi que te deu autorização pra tu ficar me seguindo, hein? Você não vale nada, né, Paulo? Você não presta, né? Olha lá como é que você fala comigo! Como é que você teve coragem de fazer umas coisas dessas comigo? E justo com aquele imbecil que tanto problema trouxe pra gente? Te devo satisfação não, cara. Claro que você deve. Como não deve? Devo não. Quem te deve satisfação é a Bel. Foi com ela que tu se casou, não foi? Mas foi por você que eu fiz tudo isso. É por você que eu tô me sacrificando. Essa ideia de ter casado com a Bel foi sua. Pois é. A ideia é que você levou bem a sério, né, Oscar? Sabe? Depois que você se casou com a Bel, eu... Eu fiquei muito sozinha. Eu fiquei me sentindo muito carente. Ah, você se sentiu carente? Se jogou nos braços daquele imbecil? Você tá gostando dele, né? Eu não tenho que te responder isso. Eu não sou propriedade sua. Você é uma vagabunda. E você é um gigolosinho barato! Ok. Tá tudo acabado? Pra mim tá ótimo, tudo bem. Mas você me aguarda. Me aguarda que eu vou acabar com você, Paula. Vai não, Oscar. Vai não. Sabe por quê? Porque você... Não é nada sem mim. Você vai voltar lá e vai dispensar esse babaca. Vai acabar com toda essa palhaçada, tá ok? Tchau. Volta aqui, Paula! Tchau.